Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje falando sobre gestação e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma complicação que eu tive lá no comecinho da gravidez, o hematoma subcorionico, conhecido também como descolamento ovular. Bom, antes de falar da complicação em si, primeiro eu preciso contar pra vocês como foi que eu descobri o problema e pra isso eu preciso voltar lá atrás quando eu descobri que eu estava grávida. Um ou dois dias depois que eu descobri que eu estava grávida pelo teste de farmácia, eu estava sentindo muita, mas muita cólica, parecida com uma cólica menstrual, mas assim elevada a décima potência. Como eu estava doendo muito e eu tinha feito o teste de farmácia, já tinha dado positivo pra gravidez, eu fui no pronto-socorro, não era um pronto-socorro obstétrico, era um pronto-socorro comum, né, com o clínico geral, o clínico me pediu um beta-HCG pra confirmar a gravidez e me pediu também um ultrassom endovaginal. Só que como eu estava muito no comecinho da gestação, no ultrassom, não dá pra ver nada ainda, só dá pra ver aquele endométrio espessado, característico de início de gravidez, né, mas não dá pra ver nada ainda, o embrião, não dá pra enxergar nada muito no comecinho. E aí, como o beta-HCG tinha dado valores altos, né, confirmou a minha gestação, ele me deu parabéns, me receitou um analgésico e falou, olha, você tá grávida, é normal, né, comum ter um pouco de dor no começo mesmo, e me mandou pra casa. O problema é que a cólica não passava e a dor foi se intensificando, e eu tinha muita dor mesmo, ao ponto de vomitar, de dor, e tava incomodando bastante. Então, alguns dias depois, eu fui num pronto-socorro, agora num pronto-socorro obstétrico, pra tentar ver melhor o que que tava acontecendo. Então, a médica pediu um novo ultrassom endovaginal, eu tava com cinco semanas de gestação, o embrião ainda não dava pra ver, né, mas foi nesse ultrassom que já foi detectado o descolamento. A médica, então, me pediu um novo beta-HCG, lembrando que o beta-HCG, gente, é aquele exame, né, que confirma a gravidez, é um hormônio que é produzido somente durante a gestação, e é ele que vai confirmar a gravidez. E o beta-HCG, a cada 48 horas, ele tem que mais ou menos dobrar de valor. Então, a médica me pediu um beta-HCG no dia que eu tava no pronto-socorro, e pediu pra eu voltar lá pro pronto-socorro mesmo, 48 horas depois, pra fazer mais um beta-HCG e ver se esse valor tava dobrando, e se aquele embrião, ele tava se desenvolvendo, já que não dava pra enxergar ainda no ultrassom. Nesses dois dias em que eu voltei pra casa e ela pediu pra eu voltar pro pronto-socorro, ela já me deu repouso por causa do descolamento ovular, né, o hematoma subcorionico. Voltei, então, pro hospital dois dias depois, fiz um novo beta-HCG, e os valores tinham dobrado, mostrando que a gestação, ela tava evoluindo. Aí, então, a médica me deu mais uma semana de repouso, e pediu pra eu voltar uma semana depois, pra nós fazermos mais um ultrassom, e ver como é que tava aí a evolução desse hematoma. Nessa consulta também, a médica me receitou progesterona, que é um hormônio que eu tô usando até hoje. A progesterona é importantíssima na gestação, e ela tem N funções aí. E uma dessas funções importantes da progesterona, que foi importante aí pra melhorar a minha cólica, é que ela inibe as contrações uterinas. Então, como eu tava tendo cólicas muito fortes, como cólica menstrual mesmo, essas cólicas provavelmente, elas estavam vindo de contrações uterinas, e a partir do momento em que eu comecei a usar o hormônio, a progesterona, as minhas cólicas foram diminuindo aí gradativamente, que era o principal sintoma que eu tive, né? Eu não tive sangramento, a princípio eu tive só cólica muito forte. Então, quando eu comecei a usar o hormônio, as minhas cólicas diminuíram até parar completamente. Nessa semana aí de transição, em que eu tava esperando pra fazer um novo ultrassom, eu tive alguns episódios de sangramento bem pequenininhos, mas nada muito alarmante, nada que prejudicou a evolução da gravidez. Então, eu fiquei esses dias todos de repouso, em casa, me afastei do trabalho, precisei ficar aqui em casa, quietinha. Foi meio complicado, porque foi numa fase em que eu tava me preparando pra defender o meu doutorado, mas foi um período em que eu precisei colocar o pé no freio, desacelerar e descansar o máximo que eu podia descansar, porque aí a prioridade era o bebezinho que tava se desenvolvendo dentro de mim. É um período de bastante preocupação também, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, essa é uma complicação que aumenta os riscos de aborto espontâneo. E como é a minha primeira gestação, a gente que é da área da saúde, que tem mais conhecimento a respeito disso, sabe aí que os índices de aborto espontâneo na primeira gestação são extremamente altos. E esse problema, o hematoma subcorionico, é um problema que ficou bastante famoso, porque a Sabrina Sato e várias outras famosas também tiveram essa complicação, inclusive a Sabrina Sato internou pra ficar num repouso aí absoluto, pra diminuir os riscos de aborto espontâneo. Depois de uma semana eu voltei no hospital então e fiz um novo ultrassom, eu tava com seis semanas, seis semanas e dois dias mais ou menos de gestação, e nesse novo ultrassom já deu pra visualizar o embrião, a vesícula vitelina, tudo bonitinho, e o descolamento, né, o hematoma, ele ainda tava lá, mas o médico falou que ele tava bem pequenininho, ele já tinha reabsorvido bastante, então o prognóstico era bom, o que já deu uma aliviada aí no meu coração. Tanto que no próximo ultrassom que eu fiz, que já não foi no pronto-socorro, foi um ultrassom pedido mesmo pelo meu obstetra, o descolamento ele já tinha reabsorvido 100% e de lá pra cá eu não tive mais nenhum indício de hematoma subcoriônico. Vamos entender agora então o que é esse tal de descolamento ovular, ou conhecido também mais tecnicamente como hematoma subcoriônico. O hematoma subcoriônico é uma complicação comum, principalmente no primeiro trimestre aí de gestação, chegando aí numa incidência de 13%, 13,5% mais ou menos de todas as gestações, apesar de ser mais comum no primeiro trimestre, ele pode acontecer em qualquer momento da gestação. Esse hematoma então, ele nada mais é do que um acúmulo de sangue no córeo. O córeo ele é uma estrutura que forma uma membrana em volta do embrião, e uma porção do córeo acaba fazendo parte também da placenta. Então uma parte do córeo forma a parte materna da placenta. Esse acúmulo de sangue acontece muito provavelmente pelo rompimento de algum vasinho sanguíneo, porque essa região aí de formação de placenta é uma região intensamente vascularizada. Então o córeo ele é uma estrutura importante, tanto para a proteção quanto para a nutrição daquele embrião que está se desenvolvendo. E dependendo do tamanho, da proporção desse hematoma, ele pode prejudicar o desenvolvimento do embrião. E é por isso que o hematoma subcoriônico, ele tem sido relacionado a maiores índices aí de abortamento. E os riscos de aborto eles aumentam conforme aumenta a proporção, o tamanho desse hematoma. Particularmente se o hematoma é maior do que 50% do tamanho do saco gestacional, os índices de aborto são bem maiores. Outros fatores de risco como a idade materna acima dos 35 anos, sangramentos com menos de 8 semanas de gestação, e hematoma em região retroplacentária também estão correlacionados aí com piores prognósticos. Além disso, existem dados também apontando que quanto mais cedo o hematoma for detectado, maiores as taxas de insucesso da gestação, porque o embrião ainda está muito pequenininho, e aí fica difícil ele se desenvolver se ele tiver uma dificuldade ali na nutrição. Apesar de tudo isso, grande parte dos hematomas subcoriônicos são absorvidos espontaneamente, que graças a Deus foi o que aconteceu comigo. E no fundo não tem muito o que fazer. Apesar da conduta médica geralmente ser repouso e a prescrição da progesterona, não existem muitos dados científicos aí comprovando que o repouso tenha realmente um efeito muito grande na recuperação do hematoma subcoriônico. Depende um pouco mais do próprio organismo da gestante mesmo. Mas eu acredito que nesses casos é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, então é bom fazer o repouso bonitinho conforme a recomendação médica. É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha experiência, principalmente sabendo que deu tudo certo depois. Tá tudo bem hoje, eu tô com 22 semanas de gestação evoluindo bem. Hoje eu fiz o morfológico do segundo trimestre e tá tudo ok, tá tudo correndo certinho. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre descolamento ovular, sobre hematoma subcoriônico. E se você tem interesse em assistir mais vídeos como esse, ou em assistir aulas também de anatomia e fisiologia do corpo humano, seja bem-vindo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas referências que eu usei para preparar esse conteúdo. e vou colocar aqui também o site anatomia etc, onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho